Mulheres que vivem indo atrás de Marcos Pitombo ontem tiveram um baque Simplesmente porque o bonitão aí recebeu uma declaração em seu aniversário Olha aí galera, a declaração foi desse rapaz barbudo aqui Que até então é namorado dele Esse é o cara que me inspira nesse planeta A vida é um filme ao seu lado E eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos Feliz aniversário, Marcos Pitombo Então se você mulher tinha alguma atração ou algum sentimento de amor por Marcos Tire o seu cavalinho da suva Porque o menino já tem donos Supa que é doce E aí E aí E aí